Mano, ó, se liga. Não, dá pra ser uma partida. Eu vou parar de gravar e não vai ganhar uma partida. Lembra que tinha essa... ...a mandiga-se aqui. Nós gravava, nós não ganhava. Eu quero um fone que pegue a cor do áudio de vocês, velho. Por certeza, esse fone aqui não pega o áudio de vocês. O fone que pega o áudio tá muito retorno. É foda, velho. É tipo, o único que você quiser jogar é o Rogério. Com ele. Porque com o fone do Rogério não dá retorno, entendeu? Ó, tem dois caras caindo lá. Nós vamos lootear e matar ele. Depois. Cheio de snipers. Ô, quando a barrete voltar, viado, eu vou te afirmar com muito mundo. Sniper aqui pra tu também. Vou dropar um pouquinho de bala. Tem um cura-cura, tá? Pega a Zaypa logo lá, viado. Ó, fechou aqui. Nós vai ter que tretar com esses caras. Hã? Poxa, eles estão vindo pra cá já, pô. Vem cá, batei cura-cura, vem. 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 Tô aqui, pô. Deixa os caras. Tão, 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 tão. Vem. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. E aí Uau! Cuidado que devagar demais O que eu falei? Não, falei. Agora eu vou pegar as balas que eu tô sem. Bora lá, lute lá embaixo, vem. Pra onde ele está, hein? Eu tô tentado a jogar de 4 armas, velho. Porque eu quero jogar de sniper, mas eu também quero jogar com a... Com a AUG, pô. Tô tentado a jogar de 4 armas e 6 minis. Boa, já pego. Tá com 2? Tem ninguém aqui, não. Caraca, tá com 3 barril. Esse cara era bot essa. Já tá aqui, azul? Tá com 2. Bula. Aqui. Se liga, quando tu achar uma C4, pega ela aí pra mostrar como é que funciona. Eu demorei um pouquinho pra aprender. Tem esse gordo aí pra completar a tua vida. Meu shield, esquecei. Ó. Tu vai fazer o seguinte. Tu vai jogar... Tu vai mirar, certo? Aí tu vai jogar e ela vai grudar no lugar, certo? Joga aí as 3, só que fica longe. Na hora que tu jogar as 3, ela vai meio que continuar no teu slot, não vai? Joga as 3. Aí tu vai apertar o de mirar e vai explodir. Deixe... Deixe o jeito que use ela. Ah, vamos procurar. Não, mas aí o foda que... Não dá pra fazer isso. Tu precisa necessariamente estar com... Porque pra tu explodir o slot tem que estar na... Ela vai ter que continuar o teu slot, entendeu? Pra ela poder explodir. Esse item mata, tipo assim, nós caímos na cidade. Achou ela, nós joga. Entendeu? Joga. Usa o gordo aqui, viado. Pode ficar full. Vem cá. Aí, vai. Acho que se eu não achar uma Night 3, pelo menos ela usou. Acho que vou largar. Colei, colei. Ah, se liga, sabia que quem tinha a MK7 na barraca da temporada passada... Conseguiu usar ela. Uhum. É... É porque... É porque também a MK7 ainda vai voltar, né? Então é por isso. Mas tipo, ninguém imaginava o que ia acontecer. Fala com essa NPC aqui. Ah, então uma rocha aí. Tem um monte de árvore. É, eu vou testar essa arma aqui, mano. Não tenho chance pra ela ainda. Se liga, dá pra queimar com um astarico? Eu acho. Queimou aí. Ja. Perdão. Ganou. Não, 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 não. Se liga, dá para subir. Tá vendo? E aí? Tchou? 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 Tchou! Aí bora, coloca a NFT, contrata ela aí, vou pegar a fina aqui ó. Aqui do meu lado, relaxa, bora, liga, não afunda nem um pouco, tá, vem só no glider. Descido, pode ser impressão não, pode ser verdade, tem cara aqui ó. Atei um. Atei dois. Atei. Para aqui ainda tá. Baixa a guarda não. Aqui vai ter. Vou largar aqui, pega. Eu tô com seis procura, mano, eu tô achando que vou largar gordo. Bora pegar esses loot aqui, velho, para não ficar fusão. Se liga, tem su... Ah, tu já tá de subir azul. Ela faz ter mais fruto do que tu já tá com seis ó. Mano, agora é o seguinte. Nossa, deada. Eu juro que eu passei por esse loot e eu não vi. Te juro, mano. Te juro, mano. Ó, agora que a gente chegou no final da partida, agora é só nós jogar com inteligência. Nós tava morrendo no começo, pá. Tem curu por aqui onde eu tô. Vem cá não, pega. Esse aqui tá mais perto, vem. Um, dois aqui. Ó, é o seguinte. Eu quero que eles pegam essa posição aqui ó. Mas lá tem cara. Mas aqui é uma... Uma... Um morro, tá ligado? Nós vamos tentar pegar essa posição aí para nós. Aqui é um lugar mais alto, pá. Bora passar nessa casa para ter certeza que não tem ninguém. Nós vamos tomar a costa. Aquela última partida da nossa lá... Era para nós ter ganhado, só que eu não vi que os caras estavam a costa. Errei a porra da galinha, parada. Uma piada. Uma piada. É, me cacete. É isso do guarda. Vem. Pega informação aí. Não. Ah, é para pegar informação. Achei. Trinta, trinta, trinta. Matei. E aí eu tô dando... Eu tô dando muita bala, viado. Com a ALG, velho. Achei. Achei. 9, 44, HS. 30. Matei. Ele deve fechar para cá. Azul. Azul. Mano, vem cá. Não, pode ficar, pode ficar. Eu tô dando bala com ela. Vem cá. Eu quero ter certeza que não tem mais ninguém aqui. Sai daí. Não vou explodir não. Só sai. Não. Esses shieldões que eram meus. Que os shieldões que estavam... Ah, mas esse barril aí vai rodar, hein. Caraca, mano. Não, calma. Vem cá. Acho que era jogo, hein. Já que eu tô com o gordo já. Não, viado. Larga. Pega três cura-cura aqui. Pega três cura-cura aqui. Que aí... Oh, três cura-cura não. Pega três gordos aí, porque aí se liga. Nós cura o shield com os gordos e a vida com os cura-cura. Bora abrir esse drop logo antes que venha a gente pra cá. Pega os três gordos aí e vem. Se vem aí, sniper no... No... Coisa que tu leva, tá? É, não. Drop ou é roxo ou é dourado? Ah, roxo. Eu vou pegar a caçada aqui pra nós. Algo me diz que tem um cara aqui dentro. Vem cá. Não tem. Como é que tá tua munição, pô? Como é que tá tua munição? Bora pra cá. Não tá não. Vem pra cá. Vai estar no baixo. Olha lá. Os caras já estão entretando já, pô. É não, é não. Eles estão entretando. É um andu. Ó lá, o sniper, sniper. Tá parado. 27, 27. Carrega teu sniper, tu. Não foca nesse solo, não foca. Ele tá solo. Nós temos que focar nos caras daqui, ó. A ICGF, ele é burro, mano. Nossa, B41HS, mano. Que ótimo. Ele tá exa na vida. Nossa, eu dei muito dano. Vamos aguentar. Vamos aguentar. Vou usar um gordo. Nossa, eles tão na merda, Arthur. Na merda, na merda, na merda. Por quê? Arruda o sniper aí, po. Vem. Tá comigo? Bora. Bora esperar. Bora esperar. Eu tô vacilando. Indo pro gás. Eles tem que vir. Olha para a porta, olha para a porta Snipe, 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 snipe Ai não, velho Boa, boa Tu ganha, pô Tu ganha AR agora, AR, AR Isso O fogo é muito boa É nóis, ganhamos já Pode imitar até a dancinha já Vai, vai finalizar aí Subi, subi, subi É isso, pô Ata, não tem, não tem Tchau Tchau.